Olá, meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana. Olha só, estamos mais uma vez, não é? Para mais uma videoaula. Nesse momento aí tão importante, mesmo que a distância, vocês consigam dar continuidade aos estudos e ao aprendizado de vocês. E aí a Pró espera e deseja, seja em um momento bem produtivo, tá bom? Então prestem bem atenção em tudo que a Pró vai falar, em tudo que a Pró vai explicar. Preparem aí sempre o material, não é? Caderno na mão, lápis, borracha, para poder anotar aquilo que for interessante e necessário. E também aí os olhos e ouvidos atentos, não é? Para que todas as informações aí não passem despercebidas e vocês consigam dar continuidade às atividades programadas aí pelo seu professor ou pela sua professora. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de ciências humanas e nós vamos estudar sobre a nossa Bahia. E a Pró traz aí a imagem de um mapa, porque a gente vai observar a Bahia na perspectiva aí de localização, de movimentação, utilizando as representações cartográficas para observar o estado que a gente mora. A gente já vem estudando aí sobre mapas, sobre sua importância dentro desse processo de se localizar, de se locomover. E a gente já observou aí que os mapas podem representar diversos tipos de espaços, desde espaços pequenos a espaços grandes. E nós vamos continuar, né? Observando aí os mapas, a sua importância, o seu objetivo e nos aprofundando e observando melhor o estado que a gente mora, que é a Bahia. Então vamos lá. Lembra aí uma aula onde a Pró trabalhou com vocês sobre a origem étnica, né? Do povo baiano? E a gente também estudou, né? Sobre a origem étnica de Feira de Santana. E aí na aula onde a Pró falou sobre a Bahia, e a Pró finalizou com essa imagem aí, ó. E justamente com essa frase que traduz aí, que vem de uma música que diz assim, o que é que a baiana tem? E a Pró estendeu essa palavra baiana para falar de todos nós baianos. Demonstrando aí através da imagem, da reflexão trazida na aula em relação às influências étnicas, principalmente nas influências culturais, né? Toda a sua riqueza, toda a sua diversidade, pensando aí na variedade de pessoas que contribuíram com a formação do povo baiano como algo positivo. Mas aí a Pró falou de cultura, falou de etnia, falou aí, né? De diversidade cultural, mas a aula de agora não é para falar o que é que a baiana tem ou o que é que os baianos têm. É para falar onde a baiana está. Então por isso que a Pró falou agora esta pergunta, onde a baiana está? Nós estamos aqui, a Pró é baiana, né? E aí também vocês baianos e todos os baianos estamos aí no espaço territorial entendido, né? Compreendido como o espaço do Estado da Bahia. Mas como é que isso pode ser representado num mapa? Onde que a Bahia está quando a gente fala em Brasil, quando a gente fala em continente americano, quando a gente observa o mundo todo. Então é sobre isso que a gente vai observar e aprender. Presta atenção. Podemos localizar a Bahia observando um mapa. Isso mesmo, né? Os mapas nós já vimos, já falamos, estudamos sobre isso. Os mapas servem para localizar no espaço, para orientar, para representar geograficamente determinado espaço. Os mapas servem para alguém se situar e definir ou identificar o caminho a percorrer para chegar a um determinado destino. E a gente já percebeu aí que as representações cartográficas, né? Trazidas aí nos diversos tipos de mapas, são aí informações importantes para compreendermos o espaço no qual estamos inseridos, no qual fazemos parte. E aí vamos lembrar. Os mapas, eles correspondem a uma representação gráfica de um espaço real em uma superfície plana, como um papel, por exemplo. Mas os mapas podem aparecer na tela do celular, na tela do computador, né? Na televisão, em outros equipamentos aí tecnológicos que as pessoas contam para localização e movimentação. Lembrando aí que essa representação, ela acontece de forma plana, mas a Terra, né? O nosso planeta, ele é esférico, ele é arredondado. Mas quando a gente passa para a representação através dos mapas, esse espaço, ele é planificado. Mas tenta aí, da melhor forma possível, representar aquilo que está condizente com o que é real, está igual, né? Ou mais perto do igual ao que é na realidade. E aí a gente observa que o interesse e a necessidade de compreender o mundo e suas riquezas motivaram o homem a criar formas de representar os principais aspectos gerais dos mais diferentes tipos de paisagens e lugares, seja natural ou construído. E aí, diante do que a gente já observou quando percebe a necessidade do mapa entre as civilizações e entre a organização da sociedade, nós observamos que a necessidade de representar isso através dos desenhos e das produções dos primeiros mapas surgiu aí, ó, há muito tempo. No tempo em que nem existia papel. Os primeiros mapas a gente observou foram feitos aí desenhados nas pedras, né? Desenhados em rochas. Só com a invenção do papel é que as representações aí através dos mapas foram produzidos, né? E foram passados para o papel. E a gente percebe aí que no decorrer dessa história, os mapas foram sendo modificados, novas informações foram acrescentadas e aparelhos tecnológicos foram surgindo e fazendo com que os mapas conseguissem fornecer cada vez mais melhores e mais informações. Assim, não é? Os mapas, eles são temáticos e são elaborados de acordo com a abordagem do estudo. Nós temos aí mapas que formam aí, né? Que mostram para a gente a imagem, reproduz a imagem cartográfica de paisagens, de espaços com determinados temas, diversos temas, inclusive. E aí, eles vão representar, né? Através dos desenhos, das cores, das imagens, da organização espacial, as características daquilo que está querendo representar. A gente observa, por exemplo, que os mapas podem ser mapas políticos. E como é um exemplo, Proto, um mapa político, né? O mapa político, ele utiliza, às vezes, essas linhas, pontos para demarcar território, demarcar espaços que podem ser relacionados a um continente, pode ser relacionados a um estado, a uma região, relacionada a uma cidade. Nesse mapa político, aí, por exemplo, que é o mapa político do Brasil, a gente observa aqui, ó, demarcações para espaços, né? onde foram colocados, aí, como limites para cada estado do Brasil. Se a gente contar tudo aqui, a gente vai observar que o Brasil possui 26 estados, né? E um distrito federal, que é onde está localizada, aí, a capital do Brasil, Brasília. E nesse elemento, aqui, que a gente chama de legenda, a gente observa a utilização de cores diferentes, que neste mapa aqui está representando as regiões. Então, a gente observa aqui, os estados que estão na cor verde, eles representam, aí, a região norte. Os estados que estão, aí, na cor azul, eles representam a região nordeste. Os estados que estão, aqui, na cor roxa, representam a região centro-oeste. Os estados que estão, aí, com a cor vermelha, representam, aí, a região sudeste. E os estados que estão utilizando a cor amarela, né, representam os estados formadores da região sul. Então, a gente já observa, aí, que o mapa político vai trazer esse tipo de informação, demarcações de território, sejam eles pequenos ou grandes. E agora, o tema desse próximo mapa que a gente vai ver é um mapa físico. O mapa físico, a gente já observou na aula anterior, né? O mapa físico traz informações sobre os elementos naturais. Então, é comum no mapa físico a gente perceber informações com cores, com elementos, com figuras que representam relevo, que representam a vegetação, que representam os rios, que fazem parte, aí, do território. Esse aí é um mapa físico do Brasil, certo? E aí está mostrando, né, em relação ao relevo do Brasil, a altura, né, das terras que estão aí sendo representadas por cores diferentes. E falando em temas, os mapas ainda podem ser econômicos, isso. Os mapas econômicos, eles vão retratar aí as relações, né, de trabalho com a agricultura, com a pecuária, com também a produção de minérios, né, com as riquezas que são produzidas em cada espaço. Esse aí é um mapa econômico do Brasil que fala aí das culturas, né, está falando aí da agricultura desenvolvida em espaços diferentes daquele espaço maior que compõe o nosso país. Então, através das cores, né, que são utilizadas aqui na legenda, a gente observa onde está localizado cada tipo aqui de produção. Então, a cor marrom para grãos, o amarelo para policultura, a cor laranja representando a monocultura, esse verde mais claro representando pastagens, o verde mais escuro floresta e esse pontilhado, né, representando o extrativismo. Então, observamos aí atividades econômicas e, ao perceber no mapa, a gente já localiza onde cada atividade ela é desenvolvida, em qual espaço cada atividade é desenvolvida. E aí, temos também os mapas históricos. os mapas históricos, eles vão retratar, né, momentos históricos em que determinado espaço viveu. Então, a gente percebe aí que informações são acrescentadas, são modificadas, mas a intenção de um mapa histórico é nos mostrar ações, atividades acontecidas, né, ocorridas aí durante a história e o desenvolvimento daquele espaço que está sendo representado. esse aí é um mapa histórico do Brasil, falando, né, mostrando através das cores, da legenda, quais eram aí as atividades ligadas à economia do Brasil no século 17. E aí, além disso, os mapas, eles representam desde pequenos percursos até grandes extensões e podem nos orientar a localizar cidades, estados, países e continentes. A gente observou que desde desenhar o percurso de casa até escola ou observar o mundo inteiro com todos os seus países e continentes, nós estamos utilizando representações cartográficas. Então, nós estamos produzindo um mapa. Até quando eu pego o meu celular, né, e tento localizar aqui um endereço, um lugar que eu desejo ir aqui em Feira de Santana, o que o programa ou o que o aplicativo vai me mostrar, o trajeto que ele vai utilizar, né, para me mostrar, para me orientar, vai utilizar um mapa, uma representação do espaço. E aí, a gente percebe que essas informações cartográficas podem nos passar e nos mostrar diversos tipos de espaços que compõem aí o nosso planeta. Por exemplo, o mapa mundial, né, mapa mundial é como é mais conhecido, que se trata aí da representação cartográfica de todo o planeta. Lembrando aí que é uma imagem que está planificada, por isso que as bordas aparecem assim arredondadas, né, porque está nos mostrando aí que o planeta ele é esférico. Nesse mapa mundial aqui, não é, a gente consegue observar, é, observando as cores, olhando as cores, os continentes que compõem aí o nosso planeta. E a gente vê aí o continente americano, usando essa cor aí um vermelho, né, alaranjado, mas um vermelho, o roxo correspondendo aí à Europa, o amarelo à Ásia, o verde aqui é a África, o rosa oceania e o branco aqui embaixo a Antártida. E a gente já, em relação ao tema, já observa aí que esse mapa é um mapa político, porque está nos mostrando divisão de território, divisão de espaço. E aí os mapas também podem nos mostrar os continentes em específico. E a Pró trouxe aqui o continente do qual nós fazemos parte, que é o continente americano. Isso mesmo, nós fazemos parte, nós estamos no continente americano. O continente americano, ele é dividido aí em três Américas. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Nesse caso aí, nós estamos, nos localizamos na América do Sul. E aí a gente, lembra aí que a Pró está mostrando o grande e a Pró está trazendo para o espaço menor, está certo? Então já vimos o mundo inteiro, já vimos aí os continentes americanos, América do Norte, América Central e América do Sul. E agora a gente já está chegando mais perto. Nós vamos ver agora um mapa que representa a América do Sul, somente a América da qual nós fazemos parte, como Brasil, como Bahia e também como Feira de Santana. E aí, observando o continente da América do Sul, a gente já consegue identificar não só o Brasil, mas também todos os outros países que fazem parte do continente da América do Sul. Então, o Brasil, a gente já percebe que é representado pela cor verde e extensão territorial é o maior, não é? É o que ocupa aí o espaço maior. E aí, fazendo divisa com o Brasil, que são os países aí que estão colados, né? No Brasil, a gente vê aqui, ó, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. E aí, a gente percebe que Equador e Chile, né? não fazem aí, pertencem à América do Sul, mas não fazem divisão direta com o território ou espaço geográfico brasileiro. E agora, a gente vai observar o mapa do Brasil. Então, da América do Sul, a gente parte agora para o Brasil. E aí, a gente observa divisões, também representadas por cores diferentes e por linhas, né? Que fazem fazem aí os limites de cada estado e a gente consegue perceber através das cores diferentes as regiões. Então, aqui de verde, ó, nós temos a região norte, de azul, a região nordeste, de vermelho, a região centro-oeste, de amarelo, aí, a região sudeste e de laranja, a região sul. Então, nós percebemos aí, ó, uma, duas, três, quatro, cinco regiões compondo o espaço geográfico brasileiro. Observando, também, que cada região tem aí o seu estado. E a prova vai fazer, agora, a observação do estado do nordeste. Percebendo aí que é composta por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove estados. E aí, nós chegamos, ó, no mapa da Bahia. Isso mesmo, né? No mapa da Bahia. E aí, a gente observa aqui neste canto, não é? O mapa do Brasil e a gente consegue perceber onde a Bahia, nesse espaço territorial tão grande que compõe o Brasil, onde a Bahia está localizada. E eu acho interessante observar o formato, né? Do espaço territorial que compõe aí a Bahia, que é bem parecido com o desenho que representa o espaço territorial do Brasil, né? Eu, particularmente, acho, assim, um modelo, né? O formato bem parecido. E a gente não consegue encontrar, né? Esse formato parecido ou semelhante aí nos outros estados. Mas a Bahia tem aí essa semelhança em seu formato com o próprio formato do espaço territorial do Brasil. E aí, dentro de todas essas divisões, a Bahia, ó, se encontra aqui. E tem como capital Salvador. E agora a gente observa a região nordeste. Lembra que a Pró falou que os mapas têm temas, né? Que os mapas são temáticos e podem abordar assuntos diferentes, além de nos mostrar as divisões territoriais, onde estão estados, as regiões, os continentes. A Pró trouxe aqui um mapa que tem como tema o clima, para falar da região nordeste, que é a região onde a Bahia está situada, tá certo? E aí, esse tema, o tema do mapa que a Pró está mostrando aqui é o clima. E a gente percebe isolada, retirada aí do restante do território brasileiro, apenas aqui, a região nordeste. Composta aí, por, a gente contou, não foi quando a gente observou, composta aí por nove estados, incluindo ele, esse estado aqui, que é o nosso estado, que é a Bahia. E na legenda, a gente pode ver os tipos de clima que compõem, que formam, que estão presentes no território da região nordeste. E a gente vê de verde, o clima equatorial, de rosa, tropical, zona equatorial, de laranja, o tropical nordeste oriental, e essa com um amarelinho mais claro, ou um laranja mais clarinho, tropical, Brasil central. Se observarmos aqui apenas a Bahia, está vendo? Apenas o estado da Bahia, nós conseguimos perceber aqui, três cores diferentes, né? O amarelo, que corresponde aqui ao tropical Brasil central, o laranja, tropical, nordeste oriental, e um pouquinho do verde, situando aí principalmente na região metropolitana de Salvador, o clima equatorial. E aí a ProLocalizou justamente, né, a Bahia, que é o estado que nós estamos. Lembra lá quando a própria perguntou, e onde é que a Bahia está? Onde é que a Baiana está? A Baiana está aqui, na Bahia, pertencente aí à região nordeste e ao país Brasil, ao continente da América do Sul. A Pro trouxe agora outro mapa temático. Esse agora é sobre vegetação. E aí novamente, né, tem cores sendo representadas ali na legenda, nos trazendo informações relacionadas ao clima desse mapa, que é a vegetação. A gente observa elementos no mapa que a gente já estudou na aula anterior, que é a orientação, lembra da setinha indicando para onde está o norte, e também a escala, nos mostrando aí as medidas proporcionais da imagem que está sendo representada, ou seja, quantos quilômetros equivalem aí cada centímetro mostrado no desenho. E aí pelas cores nós percebemos que o verde representa a vegetação do meio norte, a cor amarela representa aí o sertão, lilásinho, ó, o agreste, lembra que nós localizamos também o agreste no mapa da aula anterior, e aqui o rosa representando aí a vegetação da zona da mata. E onde é que está a Bahia aí, onde a Baiana está, né, a Baiana está aí na Bahia, e aí a gente percebe nesse espaço territorial que compõe o nosso estado, a vegetação aí existente, sertão, que é o amarelo, o agreste, que é o lilás, e também um pouco do rosa, que é a zona da mata. Observando aí que as linhas pontilhadas, né, se referem aos limites entre os estados, e as linhas inteiras, os limites entre as sub-regiões classificadas aí a partir do tipo de vegetação existente. Mas aí a Pro falou da Bahia e não pode deixar a nossa cidade de fora, que também pode ser representada através dos mapas, isso mesmo, não é? Como é que a gente mostra a Bahia, mostra até a capital, onde está mais ou menos localizada dentro da representação ali, e Feira de Santana, onde é que está Feira de Santana quando a gente vai observar o mapa? Então a Pro traz essa imagem aí que mostra aí, né, a perspectiva de Feira de Santana desde a localização do Brasil em relação à própria América do Sul, que é o que a gente consegue observar na primeira imagem trazida, tá vendo? A imagem da América do Sul em destaque aqui, ó, o nosso país, que é o Brasil. No segundo quadro, a gente tem isolado, né, o espaço territorial do Brasil e aparece em destaque o nosso estado, que é a Bahia. E aí a gente observa agora em destaque, de forma isolada, apenas o estado da Bahia e aí as cores diferentes para falar aí de sub-regiões nas quais a Bahia pode ser dividida. E aí novamente em destaque, né, aparece justamente o município de Feira de Santana. E a gente percebe aqui, tá vendo isso aqui de verde mais escuro? É justamente, né, a localização aí representando Feira de Santana dentro aí do espaço territorial que ela ocupa na Bahia, né, na região Nordeste, no Brasil. E esse mapa grandão aqui, ó, nos mostra justamente, né, o formato do território, né, do espaço geográfico ocupado por nossa cidade. E agora, agora é com você, né, percebendo toda a importância dos mapas, toda a importância dessa forma de representar cartograficamente o espaço, entendendo a importância desses desenhos e dessas representações para nos movimentarmos, para nos localizarmos, compreendendo e observando nas imagens que a Pró mostrou, o espaço do mundo entre os continentes, dos países, das regiões do Brasil, de onde está a Bahia e onde está a Pera de Santana, a Pró se despede aqui, tá certo? Dê continuidade agora através da atividade que o seu professor ou professora preparou para que a partir de agora você expunha aí o que você aprendeu na sua atividade. Então, ó, foca no mapa e a gente se encontra aí numa próxima aula, tá certo, ó? Tchau, tchau!